MÚSICA Música Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Eu adoro esse sorriso E a tua cara já assustarei Rasga o teu pescoço e não queira mais pensar em cada Encosta o teu ouvido em minha boca que eu te boto, volta Desliza a tua mão no meu cabelo, aperta a minha gruta Eu adoro esse sorriso todo E a tua cara já assustada Eu rasgo o meu pescoço e não queira mais pensar em nada Encosta o teu ouvido em minha boca que eu te boto, volta Desliza a tua mão no meu cabelo, aperta a minha gruta Eu adoro esse sorriso Eu também Com a tua cara já assustada Enrosco o teu pescoço e não queira mais pensar em nada Enrosco o teu pescoço e não queira mais pensar em nada Demorou, mas chegou pra mudar minha vida de repente Foi um anjo que caiu na minha frente Foi um anjo que caiu na minha frente Ela vem do céu Demorou, mas chegou pra mudar minha vida de repente Foi um anjo que caiu na minha frente Demorou, mas chegou pra mudar minha vida de repente Foi um anjo que caiu na minha frente Foi um anjo que caiu na minha frente Ela vem do céu 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 Caiu aqui no cartão Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu